Eu sou uma merendeira para a piscininha. Piscininha, onde você encontrou sua merendeira? É para o ano que vem, na hora que a gente encontrar, uma escolinha para você. Ai, eu não vou me encolher. Não pode, porque senão você vai estragar sua merendeira antes da hora. Tem que estragar no dia. Ai, eu não quero que me encolher. Ai, ai, ai. Eu encontrei minha merendeira também, mamãe. E a de cupcake, a linda amarela. E a linda, eu gostei. Ai, ai, ai. Vocês encontraram tudo. Não tem jeito de esconder nada de vocês, né, mocinhas? Mamãe só vai usar a merendeira porque vocês estão indo hoje para o acampamento de férias, tá bom? Então vocês aproveitem, usei ela hoje. Nada de estragar. E não gostei de me de férias. Eu também quero ir. Vocês vão sim. Então, vamos que vamos que a mamãe vai colocar o lanchinho aí para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Prontinho a lancheirinha de vocês está prontinha. Como vocês vão passar só uma tardezinha lá, a mamãe separou para você. Por isso, vem a sua chupetinha, seu bubu com a soneca da tarde, fraldinha e eu já vou colocar na bolsinha todas as coisinhas. Não precisa levar muita coisa porque as outras coisas a tia vai ter lá no acampamento, tá bom? Ó, brinquedinho, bem aqui e mais um brinquedinho para você, que você mesmo escolheu, tá bom? E a sua lancheirinha aqui dentro também. Então, ó, vai todas as coisinhas dentro da bolsinha. Qualquer coisa é só pedir ajuda a tia do acampamento, tá bom? Nenhum acampamento. Isso mesmo. E para você, Camilinha, sua lancheirinha também já está arrumadinha. Vai um bubu, tá? Para você tirar sua sonequinha. E para você que já saiu da fraldinha, uma calcinha é essa, caso você faça pipidinho antes da roda, hein, menininha? A sua bolinha que você escolheu, sua bonequinha você vai levar na mão. Então, aqui dentro vai sua lancheirinha. E vocês duas já estão preparadíssimas para poderem ir. A tia já vai vir buscar, tá bom? E comportem-se lá. Tchau, tchau. A minha alcança pode ser, mamãe, tchau, tchau. Ah, então tchau, 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 lindinhas. Com cuidado, mamãe já vai levar a bolsinha de vocês. Tchau, mamãe. Tchau, meus amores. Vamos ver, tchau, mamãezinha, olha eu aqui. Nossa, o meu fofinho está aqui bem lindinho. Conta para a mamãe o que você está aprontando aqui na cozinha e na cadeirinha de alimentação. Hum, fala, meu fofucho. Aí, mamãe, está na hora do TT da tarde. E eu estou aqui para o seu primeiro mamãe TT. Nossa, você viu como que a cozinha da mamãe dá uma bagunça? Ai, 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 mamãe nem tinha visto. Tem um monte de coisa para arrumar do almocinho. Você espera só um pouquinho? Sim, 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 mamãe. Eu espero muito. Então, mamãe vai ter uma companhia toda linduzia? Sim, sim, mamãe. Mamãe vai fazer um TT bem gostoso para você, tá bom? O que você quer de morango, de chocolate, de cinco açucas. Só de cinco açucas, amor. Ih, hein, só de cinco açucas tem gostoso. Então, tá bom. Tchau, tchau, tchau. Eu vou aproveitar e já vou tirar algumas papinhas do congelador para preparar para a jantinha. Então, já vai ficar de gelando aqui em cima. Hum, tem mais uma aqui bem gostosa. Essa daqui é uma delícia. Bom, vamos que vamos. Já vou deixar tudinho no micro-ondas, porque aí já me adianta muito. Porque depois do TT, é hora da jantinha. Vamos deixar bem aqui por um tempinho, já que estavam congeladas. Eu também vou pegar aqui umas bananinhas, porque eu vou fazer umas bananinhas amassadas também. Com canelinha, leite em pó, as meninas amam. A minha frutteira está bem cheia de frutinhas gostosas. Tem legumes, então eu gosto de deixar bem assim aqui em cima do micro-ondas. E aqui na minha cozinha, só faltam os toques finais. Vou levar o liquidificador. Vou arrumar minhas coisinhas que ficam aqui. Aqui fica o meu chocolate em pó, ele fica bem aqui em cima. Esse outro potinho de açúcar extra. O potinho que eu sempre uso. A minha açúcar de fazer chazinho. A minha Hello Kitty que fica aqui bem bonitinha. Ah, vou deixar as bananinhas bem aqui também, do lado. Porque daqui a pouco eu vou usar. Pratinho já estão lavado, mas acabou que ficou meio assim bagunçadinho. Temperinho aqui, temperinho extra lá em cima. E as outras coisas, soquinhas. E a minha tábua fica dentro do forno, então deixa eu guardar. Agora sim minha cozinha está arrumadinha. Ah, eu esqueci de pegar leitinho lá na geladeira para eu poder fazer o TT. Agora sim. Tem leitinho aqui, a minha leiteira também. E eu vou fazer os TTs do jeito que eu sempre faço. Primeiro eu faço leitinho com açúcar. E depois eu vou adicionando sabores em cada um. Vou fazer de chocolate, que eu tenho chocolate em pó. O leitinho com açúcar, que é o que o Gustavinho queria. O de Nutella. E também vou fazer o de manteiga de amendoim, que todo mundo ama aqui. Então vamos que vamos colocar o nosso leitinho para fazer primeiro. Ah, o saborzinho favorito da Priscilinha é de fubá. Ela adora mingauzinho de fubá. Então vamos, ó. Primeiro aqui, colocar bastante leite. E ligar o nosso fogo, que eu vou colocar para ele ferver. Mas como ela não está aqui, né? Ai, que saudadinha da minha filhinha. Só um pouquinho que ela saiu, já dá aquela saudade. Então, ó. Olha só. Que leitinho mais gostoso. Vamos colocar ele para ferver. Bem delícia. E hoje eu vou usar essa açúcar em cubinho. Então, ó. Vou colocar um, dois. Porque é um açúcar que adoça bastante. Então, ó. Vou deixar servendo bem. E vou misturar bem também para dissolver açúcar. Hum, que cheirinho de leitinho maravilhoso. O primeiro TT está pronto. Que é leitinho com açúcar do Gustavinho. Agora, o próximo vai ser leitinho com canela. Então, vamos tapar aqui. Prontinho. Prontinho bem aqui. Eu vou dar mais uma esquentadinha. Deixa eu tirar meu pratinho. Porque o próximo é da Bianca. E, ó. A mamadeira dela está aqui. A mamadeira dela está aqui. É uma mamadeira maior. Porque ela só mama. Ela não janta. Então, tem que ser um pouquinho maior. Agora, o Gustavinho já gosta de jantar um pouquinho a papinha. Então, ó. Vou deixar aqui de lado. Porque eu vou colocar um pouquinho de canela. Ela gosta. Porque ela fica mais calminha. Mais quentinha. Então, ó. Coloquei só um pouquinho da canela. E a gente dá aquela feridinha. Só um pouquinho. Né? Então, ó. Delícia é delícia. Então, vamos colocar pra ela o TT. Bem gostoso. Bem cheirinho. Vamos encher até em cima. Prontinho. Deixa eu deixar aqui do lado. E também, pra quem não mama, só come a papinha. Aqui todos os meninos têm uma rotina diferente. Eu faço a bananinha amassadinha. Que é aquela com leite em pó. Com um pouquinho de canela. Que eu já vou fazer agora mesmo. Então, vamos para o próximo TT. Que é o de Nutella. Menina. Será que vocês adivinham quem gosta desse saborzinho de Nutella? Hum? Hum? Todo mundo ama. Mas tem uma pessoinha em especial. Que gosta. E vocês vão saber pelo tamanho do TT dele. Que é bem grandão. Uma madeirinha. Então, aqui ó. Vou deixar ferver. Para dar uma derretidinha na Nutella e ficar bem marronzinho. Aquela carinha de chocolate quente. Bem gostoso. Yummy. Olha só. Já ficou prontinho. E olha o tamanho dessa mamadeira. É de um rapazinho. Que já está bem grandinho. Mas ainda ama. Senhorita. Olha os pedacinhos. Hum? Que delícia. E sabe por que ele gosta? Porque no fundo fica esses pedacinhos. Que não derreteram direito. Aí passa pela mamadeira. E ele come como se fosse chocolate derretido. Hum? Mas pensando bem. Fica uma delícia mesmo. Então ó. Tá prontinho dele. Olha lá. Tá vendo? Fica lá no fundo. Olha que delícia. Hum? Tirando esse gostinho maravilhoso da Nutella. Então ó. Não posso encher muito não. Porque esse rapazinho além de mamar isso tudo aqui. Ainda. Janta. Olha só. Então ó. Vamos deixar aqui. Vamos fazer o próximo. Que é de manteiga de amendoim. Então de novo nós vamos colocar o leitinho para ferver. Porque eu tive que dar uma lavadinha. Porque senão eu ia pegar o gostinho de Nutella. Não fosse ficar ruim. Mas né. Senão ia ficar dois sabores. E aqui. Tenho minha manteiga de amendoim. Vou colocar duas colheres. Prontinho. E aqui vai a segunda. E eu vou misturar com a colher. Porque vai ficar bem melhor. E eu tenho três menininhas. Que amam. Esse sabor. Por isso eu faço uma chuquinha menor. Porque elas comem papinha. E a papinha já terminou lá no microondas. Então agora é só deixar ela. Ficar bem longinha até a hora do jantar. Tá vendo como fica bem rápido e prático. Então aqui estão as três. Então eu vou colocar aqui. A segunda. Vamos encher bem. E a terceira bem aqui gorduchinha. Meninas. Todos os sabores de TT estão aqui. Então eu já vou começar. Levanto do Gustavinho. E depois eu levo dos outros meninos. Porque né. Ele chegou primeiro. Tadinho. E depois eu tenho que fazer bananinha amassadinha. Para minha outra filhinha. Que já está com muita fominha. Com o Gustavinho. Com o currinho da mamãe. Vamos lá no meu bocão. Hum. Hum. Gostou de comer o que eu queria. Com a chuquinha. Calma filho. Hum. Acabou. Ai menininho. Desculpa mamãezinha. Tá bom. Agora vamos lá para a sala. Eu gosto da jornequinha. Princesinha. Olha aqui sua bananinha. Que delícia. Amassadinha para você. Do jeitinho que você gosta. Com canelinha. Tem uma misturação um pouquinho aqui. Hum. Aqui não tem que me achar. Neném gostou. Não gostou. Gostou muito. Que bom filha. Olha o aviãozão da bananinha. E depois você vai jantar uma papinha bem gostosa de macarrão e carninha. E eu não tenho que gostar. Não. É papo tudo. E tá de parabéns linducha. Eu gostei de jantinha. Não. Agora tem que esperar um pouquinho de jantinha. Tá bom. Não. 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 Bom meninos. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gostei. Olha todo mundo mãozinha. E aqui do alto amanhã tem vídeo novo a partir do meio dia. Tá bom. E aí. Tem um vídeo no canal. Ah. Não se esqueça de se inscrever no canal e fazer parte da turminha. Amanhã a gente se vê. Vai brincar muito. Então. Um mega beijinho de coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mua, mua.